Olá meus irmãos, aqui você encontra as informações da PIB e das nossas congregações. Começa agora o Informa PIB especial Alegrete do Piauí. Essa é a maior equipe de voluntários que já tivemos. Um total de 77 pessoas, entre brasileiros e americanos. Os três primeiros dias foram destinados à construção do tempo. E para isso, contamos com a ajuda de uma equipe dedicada que finalizou a construção no período esperado. Esse foi o primeiro milagre. Simultâneo a isso, os nossos dentistas atendiam a população todos os dias. E o resultado foram 131 pessoas que tiveram atendimento do antológico de qualidade. Além disso, a nossa pediatra atendeu 36 crianças. Enquanto o nosso psicólogo atendeu 14 pessoas. Eis, então, o segundo milagre. Da nossa piscina de artesanato, 12 pessoas fizeram parte. Enquanto três aprenderam como produzir material de limpeza. Eis, portanto, o terceiro milagre. Nas nossas atividades infantis, tivemos a participação de, em média, 36 crianças por dia em Francisco Macedo e 22 em Alegrete. Exceto um dia específico, que tivemos 120 crianças somente em Alegrete. Além disso, nas atividades esportivas, 40 crianças por dia estavam presentes e eram ensinadas a louvar o Senhor através dos esportes. No nosso curso de inglês, tivemos quatro turmas compostas no quinto milagre. No total, por 108 alunos, que puderam aprender mais sobre a cultura e o idioma dos Estados Unidos. Apresento-lhes, então, o sexto milagre. Os frutos foram colhidos dia após dia, visita após visita. Pessoas foram aceitando a Cristo Jesus e conhecendo o seu grande amor. Tivemos três pessoas que decidiram se batizar. Foram momentos de louvor a Deus, alegria e muita emoção por essas vidas. Apresento-lhes, então, o sétimo milagre. O oitavo milagre é a chegada do nosso ônibus. A unidade móvel odontomédica finalmente chegou à Teresina. E não ficará parada. A ideia é que todos os meses ela rode os interiores do Piauí e os arredores de Teresina, com a finalidade de atender a população necessitada. Porque, meus irmãos, nós entendemos que temos uma missão, que não vamos descansar até alcançarmos a última cidade. Eu vou até a última cidade. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres.